Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Bruna veio aqui contar uma história cantada da bruxinha. Vamos ouvir? A ponta do nariz, pororororom, porororom. Era uma vez, era uma vez. Um, dois, três. Um, dois, três. Uma bruxinha que tinha o olho arregalado e que falava assim. Vou te pegar, vou te abraçar. Corre, corre, corre. Uma bruxinha que tinha uma verruga na ponta do nariz, porororom, porororom. Era uma vez, era uma vez. Um, dois, três. Um, dois, três. Uma bruxinha que tinha o olho arregalado e que falava assim. Vou te pegar, vou te abraçar. Vamos correr? Corre, pega a bruxa e traz ela pra cá. Mexe o caldeirão! Mexe o caldeirão pra porção não desatar. Corre, pega a bruxa e traz ela pra cá. Mexe o caldeirão pra porção não desatar. Beijo!